A Família dos Tortugas O Comendador, caga do chinelo velho, é um tipo sabidão, matreiro e aldrabão, mas com muita dignidade. Engana-mei a cidade se se não está com atenção. Engana-mei a cidade se se não está com atenção. A Família dos Tortugas A Família dos Tortugas não é lá muito exemplar, viva a custa dos outros e não está para trabalhar, viva a custa dos outros, não a queremos imitar. Dona Piuga, Tartaruga, senhora de fino porte, passa o tempo a arranjar-se, a vestir-se e a pintar-se, com toda a calma e vagar. Nunca a vi trabalhar, nem com tal coisa importar-se, nunca a vi trabalhar, nem com tal coisa importar-se. A Família dos Tortugas não é lá muito exemplar, viva a custa dos outros e não está para trabalhar, viva a custa dos outros, não a queremos imitar. Doutor Afonso, Geringonso, Balofo, Sapo, Concho, está com eles aparentado e também é muito estimado pelas suas avarias. Não sei como passo os dias, não sei como passo os dias, mas nunca ouvi cansado, não sei como passo os dias, mas nunca ouvi cansado. A Família dos Tortugas não é lá muito exemplar, viva a custa dos outros e não está para trabalhar, viva a custa dos outros, não a queremos imitar. O bisavô velhote senhor, Afonso e Tortuga, já costumava dizer, a quem queria saber, como é que ele anda andando. Os outros que vão trabalhando, que eu cá estou para receber, os outros que vão trabalhando, que eu cá estou para receber. A Família dos Tortugas não é lá muito exemplar, viva a custa dos outros e não está para trabalhar, viva a custa dos outros, não a queremos imitar.